E esse Play 2 seu, amiga, tá saindo quanto? Quanto que é a bicicleta? Quatrocentos. Quatrocentos conto. Parada, a criança de hoje em dia não sabe o que é isso aqui, ó. Cento e cinquenta, o One? É. Mas é, cara, no seu estado. Tá no estado de nervo. Parece que é videogame, tem entrada de controle aqui, ó. Quanto sai seu Xbox 360? Só os idiotas perguntam o preço, né? Eu nem coleciono isso aí, mas tá tão bonitinho a caixinha. É uma Sonic 1 aqui. Quanto sai uma Sonic dessa sua, pai? 70 reais. 70 reais? História bizarra, hein, mano. Olha a capa do bagulho, mano. E o Play 3 seu sai quanto? Cinquenta conto e sessenta com a fita. Hoje a gente vai visitar uma das maiores feiras do rolo daqui do Rio de Janeiro. A Praça Quinze, pai. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Uhul! Olha aí, rapaziada, ó. Dizem e cinquenta aí, um PSP, ó. Tem um GTA ali, ó. Vice City. Ali uns Nintendo 64, uns Play 1, uns Xbox. Um Atari, ó, mano. A caixa de moeda. A caixa de moeda tá tendo. As roupas aí, ó. O álbum da Copa ali. E nós estamos aqui, pai, ó. Acabamos de chegar aí na Feira do Rolo aí. Muita coisa, hein, mano? Feira do Rolo da Praça Quinze tá lotada, pai. Tá lotadão, tá começando, né? Mas já tem uma galera aí já na resenha, já. Um abajur ali diferenciado no rolê, ó. Esse abajur é diferenciado, hein? Um monte de Wii aqui, ó. Tá pedindo setenta contas cada. As blusas aí, ó. Vamos que vamos. Olha aí, pai, ó. Achamos aqui um PlayStation 2 aqui. Achamos um One. E achamos também, ó. Quem já brincou com isso aqui, ó. O mundo não tá preparado. A criança de hoje em dia não sabe o que é isso aqui, ó. Isso aqui é futebol de botão. Numa época onde não existia celular, não existia tecnologia. A gente brincava muito com isso aqui, mano. Aí tem aqui uns pingentinhos. Aqui tem uma estátua aqui, ó. Diferenciada. Ó que da hora. Bonitinho. Seu PlayStation 2 tá saindo quanto, mano? Tá quanto, Zeca? Os dois. Seu PlayStation 2 tá lembrando. Zeca, tá quanto? Ó. Esse aqui cento e cinquenta. Esse aqui cento e cinquenta. Com esposa. Cento e cinquenta, Moni? É. Olha aí, cara. Não sou estado. Não está. Tá no estado de nervo. Isso aqui eu tô ganhando cem cada um. Cem quanto cada um. Aí, gente, ó. Esse aqui parece aqueles Game Watch da Nintendo. É um mini arcade diferenciado. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui também nunca vi, mano. Bonito. Obrigado, patrão. Desabençoe. Valeu. Valeu. Rapaziada, ó. Cento e cinquenta contas do Super Nintendo, ó. Tá, mas no começo nem, ó. Tem um monte de coisinha, tem uns controlezinhos, tem uns disquete aqui do Aurélio. Olha essa banca aqui, ó. Tem uma parte de brinquedinho. Tem violão. Bastante coisinha, ó. Que da hora. Chegamos na praça aqui, ó. Uns pingadinhos. Vamos lá, Manaria. 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 Vamos lá, a bicicleta. Ah, tá. Quanto que é a bicicleta? Quatrocentos. Quatrocentos contas. Aí, gente. Quatrocentos contas. Funcionando, ó. Funciona, mas tem que arrumar, né? É, é. Isso vale um dinheiro. O Fábio que conhece. É. Show de bola. Ah, a sala já tá comprando, ó. Olha aí, canalho. Chama aqui, ó. Uma blanquinha aqui, lotada aqui, ó. Pelo menos controlezinho de Playstation 2 aí, ó. Tá tendo, ó. Não é pouco, não. O Play 2 ali tem... Esse controle aqui eu não sei, Manaria. Eu sei de algum brinquedo isso aqui, Manaria. Esse controle é diferenciado no rolê, Manaria. Aqui, ó. Tem tipo um mini quadro aqui, ó. Um ZC. O ZC. Oitenta e três. Era o sete isso aqui, ó. Parece que é videogame. Tem entrada de controle aqui, ó. Bagulho é diferenciado no rolê, hein, Manaria. Tá certo. Aqui, ó. O menino tá pedindo duzentos contas aqui no Play 2. Ali tem um Playstation 3 também, ó. Tá pedindo duzentos e cinquenta. Confia, Pai. A feira tá lotada. Tem umas outras oportunidades aqui na outra banquinha do Mano aqui, ó. Pai, tem muita coisa aqui. Mano, é bem diferenciada aqui, ó. Tem as garotas dos meus sonhos aqui. Já foi achado nesse estado. Tá em estado de nervo esse aí. É. Achei com o cara lá em frente, o jacaré lá. Eu achei até que tava só a caixa. Quando eu olhei dentro, ainda tava esse bagace dentro. Eita, bagaceiro. O jacaré tá quebrado, porque a gente aproveita muito que esse controle aqui, ó. Quantos é o seu Xbox 360? Ó, esse aqui tá funcionando, então garantiu. Dois controles tá funcionando. Dois controles. Tá com esse jogo aqui, eu tô pedindo trezentos nele. Trezentos contas. Tá caro, né? E o Play 3 seu, sai quanto? O Play 3 tá parado. Tá com defeito. Eu conectei o cabo aqui, ele acende e apaga. Ele acende e apaga. Esse aqui eu peguei com um garimpeito também, a desmontar ele também. Esse é só pra peça. Dois 60. 60 contas? 60 com esse jogo que tava nele também. Um best 13 da vida. Show de bola, gente. Olha as coisinhas. Obrigado, patrão. Se abençoe. Olha, rapaziada, ó. As coisinhas que a gente encontra na feira. As mambinhas ali no banco, ali. As roupas ali. As coisinhas aqui no chão, aqui, ó. Os aparelhinhas de som aqui. Tem uns livrinhos, sei lá o que livrinho que é. O que vamos? Olha aí, gente. Carlos tá na oportunidade, hein? Bom dia, patrão. O que que tem aí, Carlos? Tem um controle aqui que tá bem safadinho. De origem duvidosa. Um maguinho da Tecto ali. E aqui dentro? O que que tem aqui? Daqui a pouco eu vou botar as paradinhas. Alô, meu amigo. Eu quero dar uma desovada nas coisas. Tem mais alguma coisa de videogame? Tem nada aqui, ó. Um comando e um chamado de dever. Show de bola. E a banquinha, ó, mano. Quem que teve um desse aqui, mano? Um gradadinho de Coca-Cola. Isso tá quanto? Isso é diferenciado, hein? No jogo tem 30, mas levando na quantidade aí... Esse negócio aqui que tá dourado aqui, eu quero saber. Dourado não, brilhando? Ah, não é nada, não. Ai, gente. Tem mais figurinha da Copa aqui, ó. Tem umas figurinhas diferenciadas também, mano. Ó, o Wilson. Colorado. E até que as informações dele na parte de trás aqui, ó. Da hora. Deixa eu até colocar aqui. De repente o pessoal pausa ele. Até eu mesmo vou pausar ele aí depois. Mas é legal, mano. A Feira do Rolo tem muita coisa, mano. Olha que bagulho louco. Esse aqui fecha, né? Esse aqui acho que você tem que colocar pra cá, aqui assim. Fechar. Ah, não. Esse aqui dá pra fechar. Eu não vou fechar não, porque senão eu vou amassar. Mas, ó. É da Copa do Mundo. Da FIFA. De 2014. Uns negócios muito diferentes aqui também na feira. Esse aqui eu não sei o que que é. Não sei se é. Isso aqui é o que, pai? Isso aqui é pra conservar a cerveja ou não, né? Não tem nada a ver. É, lata de uísque. Ah, lata de uísque. Eu tô viajando. Tô lascando a cerveja. Não, não. É só a lata de uísque aí. É bom que a gente vai aprendendo também, né? Ah, o Ballantines aqui, ó. Chivas, Ballantines. É que eu não li. Eu só perguntei. Fui na emoção. É que só os idiotas perguntam o preço, né? E também perguntam o que que é. Tá marcado ali, pai. Confia. Cadê? 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 Eu ouço o barulho, mas não consigo ver ele, mano. Eu ouço o barulho, mas não consigo ver ele, ó. Ih, rapaz, ó. Esse aqui eu não consegui ver mesmo, não, hein? Ó, rapaz, ó. O avião da Feira do Rolo passou e foi embora, mano. E o Carlos tá ali, ó. Tá insistindo ali, ó. Vai levar isso aí, mano? Vim, então. Vim, então? É a expansão do dois. Olha. Eu nem jogo, eu nem coleciono isso aí, mas tá tão bonitinho a caixinha. Eu tenho lá na coleção isso aí. Tem isso aí? Sim. Ah, vim, então, ó. Vira em perigo aí, ó. É mais um cliente saiu satisfeito, ó. Eu quero que o controle... Ah, me botei meus controles. Ah, não tô me botando meus controles. Temos escasso de controles. Controle... Tô aqui emocionado, ó. Achamos uma Sonic 1 aqui. Quanto é uma Sonic da sua, pai? 70 reais. 70 reais. 70 reais? Aí, gente, ó. Faz 60 contas a oportunidade aqui, ó. Só tá ali, botar um pouquinho rasgada. Deixa eu ver uns joguinhos de Mega aqui que tem aqui, ó. Esse aqui é um Castlevania. Aqui é uma 10 em 1. Deixa eu ver. Eu tenho mais um jogo aqui, ó, diferenciado. Um show do milhão aqui. Tem uns joguinhos de Super Nintendo, só que o rapaz não arrumou na banca aqui. Aí tem que sair virando tudo eles. Mario All Star, MK, Makiller. É você, né? Alguém sabe qual é o nome desse jogo? Se alguém souber, põe no comentário aí, ó. Ali tem uns joguinhos ali. Ali tem uns joguinhos aqui. Deixa eu ver que jogo que é. Ó o Resident Evil. Opa, a Donkey Kong aqui, ó. Essa sua sai quanto? Oi? Essa Donkey Kong sua? 80. 80 contas. Essa aqui é oportunidade, hein, pai? 80 contas aqui. Indiana Jones. Aqui, ó, FIFA. Mario Kart. Mario Party 8. Olha, é pesado, hein, mano? Caramba. Os bonecos estão aqui dentro, porque é pesado pra caramba. Mario Party 9. Eu já tive a 8 e a 9, mano. Passei numa época que eu me arrependi, mano. Mas o bom do original, você ter no original, você roda no Wii U, né? O Wii U é HDMI. Olha aí as banquinhas. Tem muita coisinha. Ali tem roupa ali, tem uns negocinho ali. Tem videogame. Tem mais joguinhos ali. A feira tá cheia, ó. Pega a visão da feira. O bagulho tá logo cedo. Olha, rapaziada. Espetaculoso gorgo-aranha, mano. Esse é diferenciado no rolê, mano. Esse aqui, mano, que história bizarra, hein, mano? Olha a capa do bagulho, mano. Aqui tem história, hein, pai? Aqui é o Brasil que eu quero. Esse aqui é o Homem-Aranha do multiverso, pai. Confia. Olha esse quadro aqui. Esse aqui não é quadro, não é enfeite, né? Ó, tem uns bonés aqui também. O negócio é show de bola. Aí tem aqui, ó. Cato. Tem umas animações bem legais. Volume 1, Cato. Tem ali uns joguinhos ali. Tem uns DVDzinhos. Aqui dos Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco tá tendo na feira, hein, mano? Mas os DVDzinhos original. Ou de origem duvidosa, sei lá. Aqui, ó. Skate. Olha o Super Futebol. Salve, derinho! Achamos Super Futebol, pai. Confia. Tem uns joguinhos aqui, ó. Um Kenny T. Lindsey Dog Days. Será que esse jogo é bom, mano? Moções Fortes. Aí tem Diablo 1, 2, 3, né? Diablo 3 aqui. Confia. Aqui é um FIFA, né? Mais do mesmo. Bora lá. Vamos continuar botando a vida em perigo na feira, pai. Nossa, se ele vier, ele vai ficar doido, né? O Brasil não ganhou o Flamengo campeão, né? Ah. Tivesse escolhido quem do Flamengo pra jogar lá, né? Tinha ganhado. Ah, se tivesse o Flamenguista jogando, né? Ô, Saulo. E esse Play 2 seu, amiga? Tá saindo quanto? Esse aí é 50, né, né? 50 reais? 50 reais. Ué, esse aqui não é pra... 50 conto, só de raiva. Ô, Saulo. Ah, o Saulo vai pegar, com certeza. E o Play 1 seu? Tá saindo por quanto? Hã? Esse Play 1. Esse aqui só ali. É. Tá funcionando, né? 200 reais. 200 reais. E o Dyna? Aquele lá tá quanto? A fita é 60. Tem a fita é 50. Ah, 50 conto e 60 com a fita. Tá aí, ó. Aí tem mais umas coisinhas aqui. Tem um estabilizador ali. Isso é bonito, hein? Isso é diferenciado. Isso é translúcido, isso aí, ó. A parte da frente dele é diferenciada. Aí tem roupa aqui, tem umas peças antigas aqui. Mano, olha isso aqui, mano. Essa faca aqui é diferenciada, hein, mano. Ó. O acabamento dela é de ferro, ela é pesada. Ela chama atenção no rolê, hein, mano. Aí tem umas porcelana aqui, sei lá o que que é, de ferro antigo. E se você está curtindo os vídeos do canal do colecionador, não vai embora ainda. Na tela eu deixei as feiras do rolo que estão bombando aqui no canal. Dá uma olhadinha porque esses vídeos também são bem legais. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Isso ajuda demais. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.